e fala galerinha aí a praça do canto verde né e seja bem-vindo aqui já a parei poeira em galera vamos dar um rolê aqui ver se tem alguma novidade né a pracinha ver se já tá concluída e as margens da 040 toda a parei poeira e lá para dentro temos a oficina uma boazinha o auto peças e louro a parei poeira é bastante grande galera e olha aqui ó fiz vídeo aí né a mata tá muito grande né pessoal ó tá com uma mata muito grande aí ó e olha aí outra ruazinha vamos entrar aqui e dá o balão ali viu só para ver se tem alguma novidade aí ó fari poeira é o galego já cobrando hora 10 o show e bem-vindo a parei poeira galera só dando um rolêzinho para a gente ver aqui as e as mudanças ver se tem alguma novidade ó a parei poeira está de férias né e soltar de férias e a minha mora para ali o pessoal tá de férias né era para estar já bem movimentado de aluno em aí o clubezão sempre tem né e para vocês verem e para a ruazinha que sai ali no e aí e vamos dar um giro aqui pela o palo foi Cadê o Piabinha? Mais outra rua, ó. Seu neném, banda peleja. Aí ele, ó. Seu neném. Né? O Vance tá trabalhando, é aqui, é. Pra vocês verem aqui, pessoal, ó. Parepoeira é uma localidadezinha bem bacana, né? Vizinho aí, ó. Parajuru, né? Ó. Brinquedos em uma praça. Uma igrejinha bonita. Ó. O pessoal tá tudo dormindo, viu, pessoal? Né? Os alunos todos de férias. Aí é que o pessoal se acorda à tarde mesmo, hein? Aí é que... Eita! Aí o barzinho ainda... Aí é que é que a parepoeira se acorda à tarde mesmo. Aí. Igrejinha bonita. Corre do sal. Vamos sair ali. A frente tá bem baixinho, pessoal. Porque... Tá pesado, viu? Passar por aqui, ó. Passar ali ao... Louro Autopeça aí. Né? Tem um inscrito aí do canal que eu esqueci, ó. Ah, ali pertinho do Louro Autopeça. Era pra ir não sei aonde, ó. Ó aí. Louro Autopeça, hein? Tudo em geral. Ó. Bem bacana. Vamos ali na rua do cemitério, pessoal. Ó. Campuzinho de futebol. Tem muito mato, né? Valda XRE dando um giro aqui pelo parepoeira, né? Só pra mostrar aí pra vocês. Pessoal... Tudo fechado, pessoal. O pessoal tá um de férias. Né? Tudo fechado. Os alunos se acordam é tarde. Olha aí. Cemitério. Então já andou muito por aqui, ó. Ó. Aí já lembra, né? Essas imagens, esses vídeos, fica na história. Desescritos, viu, gente? Ah, tem a Kersa que já veio aqui no parepoeira. Gostou, né? Tô só dando um giro mesmo. Deixa eu ver, pessoal. 8h40. Tá vendo, bonito? Ah, o pessoal tá tudo dormindo. Viu? Pessoal. Pessoal, tudo dormindo. E é isso aí, pessoal. Só um pequeno giro aqui pela parepoeira. Ó. Só pra vocês... Verem mais ou menos, né? Não dou nada. Tá do mesmo jeito. E vamos continuar, hein? Paripueira agradece a visita do Valda XR1. Show! Olha só. Paripueira, lá na frente do S6, Bela Vista. Tudo ainda é, Paripueira, viu? E um forte abraço para todos. Valda XR1. O lixo ainda não faz mais. Lá na frente do S6, Bela Vista. Mas do lado de lá já é... Do lado de lá já é a... A escurteira. Beleza? Show! É longe o retorno, viu, pessoal? Aqui, ó. Sítio Bela Vista, ó. Ó. Tá lá, certo? O sítio Bela Vista, que vem lá do... Ininal, o retorno. A distânciazinha boa, né? Show!